Todo Certo! Eeeh, Varece! Passa nada, mané, passa nada, trezão, trezão Vai chamar o bonde que acaba com vocês Vai chamar o bonde que acaba com vocês Oi, pode correr do Unha, Nolita e Juarez Pode correr do Unha, Nolita e Juarez Aqui na Portelinha você nunca vai ter vez Chamos faixa preta pra fazer o três Chamos faixa preta pra fazer o três Bonde da Tira Gosto, quipoca de três e três Bonde do Madureira, quipoca de três e três Vai chamar o bonde que acaba com vocês Vai chamar o bonde que acaba com vocês Oi, pode correr do Unha, Nolita e Juarez Pode correr do Unha, Nolita e Juarez Aqui na Portelinha você nunca vai ter vez Chamos faixa preta pra fazer o três Chamos faixa preta pra fazer o três Bonde da Tira Gosto, quipoca de três e três Bonde do Madureira, quipoca de três e três Eeeh, do RP do D&D Só foram com poça, moleque bom quebra tudo Vai chamar o bonde que acaba com vocês Vai chamar o bonde que acaba com vocês Oi, pode correr do Unha, Nolita e Juarez Pode correr do Unha, Nolita e Juarez Aqui na Portelinha você nunca vai ter vez Chamos faixa preta pra fazer o três Chamos faixa preta pra fazer o três Bonde da Tira Gosto, quipoca de três e três Bonde do Madureira, quipoca de três e três Vai chamar o bonde que acaba com vocês Vai chamar o bonde que acaba com vocês Oi, pode correr do Unha, Nolita e Juarez Pode correr do Unha, Nolita e Juarez Aqui na Portelinha você nunca vai ter vez Chamos faixa preta pra fazer o três Chamos faixa preta pra fazer o três Bonde da Tira Gosto, quipoca de três e três Bonde do Madureira, quipoca de três e três Eeeh, do RP do D&D Esculacha, moleque Esculacha, ele garoto que é bom Taca três no Rio de Janeiro todo Taca três, taca três